E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos lá, saiu a última aí do canal, sete minutos eu vi, falei, deixa eu dar uma olhada aqui que eles tão pedindo nos comentários, e eu vim de reage, reage, multiverso, reage, reage, só vamos reagir. Temos aí, Pablo, Pedro Alves, Lucas e Gabriel. Quatro minutos não, três minutos, eu não tô nem chegando, não tô conseguindo abrir o zóio hoje. Acabei de fazer a reação do MD de chefe, e agora essa música, MD de chefe não, MD chefe, nossa, toda vez eu falo errado o nome, meu Deus, o que que é isso? Que susto, chega na cobra. Agora essa música vai ficar, ih, tô gerando com um fio aqui, ó. Ai, meu Deus, como dói, quando dói não na cabeça, na cabeça também, mas dói no coração quando cai um fio de cabelo. E play. Os sete minutos lançou um mangá. Você não pode ficar de fora dessa, você tem que conferir, o link tá na descrição. O link tá na descrição. Nossa, essa é jaca laranja aí, porra! Queria laranja. Nossa! Super friendly! Aluguei uma van, amarela igual hambúrguer, a gente se vê na estrada. O set é meu time, eu não troco isso por nada. Você sabe qual o valor de uma amizade, o dinheiro não pode comprar que é de verdade. Então viva a nossa liberdade, não espere que eu vou voltar tarde. Hoje é dia de sair, nossa vida é um sopro e não importa onde vamos, só quero andar junto de novo. Se o mundo acabasse no próximo minuto, teria valido a pena tudo, porque eu amei cada segundo. Por mundos paralelos, através do multiverso, nós viajamos no tempo, só pra viver mais um momento. Por mundos paralelos, através do multiverso, de rolê enquanto eles dormem, porque ainda somos tão jovens. O mundo é um grande quebra-cabeça, cada pessoa é uma peça tentando se encaixar. Bilhões a perguntar, qual será meu lugar? Travessei portais pra outras dimensões, saí da zona de conforto e algo mágico aconteceu. Eu arranjei irmãos, tão loucos quanto eu. Tem que dar valor à vida, pois dinheiro é só papel. Todos nós vamos brilhar, tem bastante espaço no céu. Voando igual galáxia, somos anjos sem asas. O céu não é o limite, vou ao infinito além. Rindo igual sitcom, teoria do Big Bang. Anny se quem criticou, mano só isa game. Cortando igual witch gold, tudo que não me faz bem. Por mundos paralelos, através do multiverso, nós viajamos no tempo, só pra viver mais um momento. Por mundos paralelos, através do multiverso. De rolê enquanto eles dormem, porque ainda somos tão jovens. Eu, eu amei isso daqui. Primeiro, eu gostei muito da foto que eles colocaram ali, né? Deduzo eu, que é uma jaqueta de cada um ali no armário mesmo. Uma foto realista mesmo. Eu adorei essa ideia, as cores, ficou lindo. Gente, completamente... Eu não tinha expectativa nenhuma. Não tinha uma coisa já pré-montada na minha cabeça do que esperar. Não, não tinha. Só que foi diferente mesmo assim. A vibe, eu acho que é diferente de todas as músicas que eu ouvi dos 7 minutos até então. Tipo, é muito diferente, é muito feliz. A energia da música é muito feliz. É tipo assim, é contagiante, sabe? É alegre. Nossa, é maravilhosa. Isso aqui é uma música pra você ouvir quando você tiver meio borocochô. Porque a letra é perfeita, assim. A letra é muito linda. Muito linda. Cheia de mensagem linda. Aquela parte que ele fala que somos peças, né? Igual um quebra-cabeça tentando nos encaixar, perguntando qual é o nosso lugar. Aquela outra parte que ele fala que a vida é um sopro. Cara, a letra é muito, muito linda. A parte que eles falam, né? Que eles se encontraram, que são irmãos e tal. E outra coisa. A maneira que cada um agregou pra essa música aqui cantando... Gente, o Gabriel chegou, né? Numa coisa mais rimada ali. Eu amei. O Lucas com esse refrão. Gostei muito, cara. Eu gostei muito de todo mundo. Pedro, não sei o que eu te dizer com você. Apenas senti. Que voz maravilhosa. Nossa Senhora. Que brilhou. Que voz maravilhosa. Todos, gente. Doutor Besta. Eu quero muito ouvir de novo. Nossa, é muito doce. É muito fofa. Não vem me ficar puto que eu tô falando que é fofa. Porque é fofa, sim. É alegre, é fofa, é linda. Ai, eu adorei. Nossa, muito doce. A música é muito doce. Amei. O link vai estar aí na descrição. Esses meninos são maravilhosos e talentosos, gente. Se você não viu, eu fiz várias reações desses últimos vídeos que saíram aí. Quase todas. Eu acho que faltou duas. De todos que eles lançaram, eu só não fiz reação de duas. E caso você queira dessas duas, deixa aí nos comentários. É que vocês não pediram dessas duas, por isso que eu não fiz. Mas, se tiver alguma outra que vocês querem reação, deixa aí nos comentários também. E assiste os outros que eu fiz, porque foi uma melhor que a outra. Assiste o Miniman, essa foi maravilhosa. Assiste Tributo aos Clássicos, essa foi maravilhosa também. Eu amei todas. E é isso. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. Agridoce, Uniline Indie. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.